Fala pessoal, tudo tranquilo? Vocês lembram que no vídeo anterior dessa entrevista a Rikari ficou meio pistola com o professor? Então, nesse aqui a vingança já vem no melhor estilo da nossa vampira. Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!